Não consigo entrar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam burrar As várias partes estações que me levam Como o vento e o pensamento Enxergar as coisas que me deixam no ar Outra vez eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso esperar Olhe bem no fundo dos meus olhos Sinto a emoção nascerá Quando você me olhar O universo cumprirá o nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Eu vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Chamarei-me da menina da menina Até o mundo acabar 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 A CIDADE NO BRASIL